Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo que a gente inicia aqui direto de Israel. Askelon, tudo bem com vocês? Uma ótima manhã, oito e sete da manhã, horário de Brasília, uma e sete da tarde, horário de Israel. Muito feliz de estar com todos vocês. Nesse início do dia, nosso público brasileiro, e que a gente, Bezat Hashem, hoje vai fazer o nosso Salmo 64, com muita alegria, para que a gente tenha não só o começo de mês bom, acabamos de começar o mês judaico de Kislev, ontem à noite e hoje de dia. O dia no judaísmo começa à noite, na verdade, o dia no mundo. Falou no começo da Torá, e foi noite, e foi dia, dia um, e foi noite, e foi dia, dia dois. Então, Deus, quando criou o mundo, ele fala que primeiro começa à noite, depois a parte do dia. Então, começou o Rosh Hodes Kislev, mês judaico de Kislev, começou ontem à noite e hoje de dia. Então, estou muito feliz aí em estarmos aqui, Rosh Hodes Tov, um ótimo mês para todo mundo, mês doce, o mês de Kislev, Levba Kis, o mês que a gente possa até, se Deus quiser, muito coração, nas mitos votos, mandamentos da Torá, o mês que a gente possa, literalmente, ver muitos milagres, é um mês de Anicim, Veni, Fila, Otto, milagres e maravilhas, já que é um mês que tem toda essa ideia de a gente dar a volta por cima, festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, milagres revelados, o mês que se lembra também tem a ligação com o número oito, assim como o Samir, a letra Samir é um círculo, uma bola, representa um ciclo infinito, né? Da qual a gente está sempre numa nova espiral, né? É o mesmo ciclo, mas a gente está sempre num novo, é como se fosse 3D, a gente está na mesma área, mas a gente está em outra dimensão, a gente está em outro nível, a gente está subindo para um outro patamar, mas a gente está passando de novo por ali, a gente está de novo subindo, fazendo um looping para de novo subir, de novo subir, e o número oito, ele não deixa de ser isso, né? O número oito, se você pegar, são duas bolinhas, uma debaixo da outra. O número oito representa a cima da natureza, representa a quebra da natureza, representa utilizar a natureza para ir para milagres revelados, são coisas maravilhosas. Shalom, vrachá, pessoal, para todo mundo que está chegando. Muito bom dia, Francis, Sueli, Nilza, Tiago, Michael, Salete, Gerson, Cássia, tudo bem? Marcos, que a gente abençoe muito, Maria, Marcos Avihai, Igreja Avihai, Igor, Damaso Brazão, Marcos e Damaso, obrigado também por serem membros, Guido Melo, Guido Melo, Liano, Bruno, tudo bem? Elen Bezekir, Shabbat, Shalom, Simone Aragão, Boqueretó, tudo bem? Cariana, Giovanna, Shalom, Neliana, Rúbia, Agnes, Ricardo, Shalom a todos vocês. Marcos Santos, obrigado para o Superchat, que a gente abençoe muito. Milton Rimm, obrigado para o Superchat, que a gente abençoe muitão, obrigado pelo carinho. Elen Bezekir, grande Elen Bezekir, obrigado. Obrigado mesmo pela força, pelo carinho, pela colaboração, por sempre estar junto. Que a gente abençoe muitão. Giovanna Franzelina, obrigado, obrigado pelo Superchat, que a gente abençoe sempre muito. Thais, a todos vocês, mais de 150 pessoas ao vivo, e simbora. Para quem sabe fazer o nosso Salmo em hebraico, faz comigo, Salmo 64, Samerdalet. Quem sabe fazer comigo em português, vambora. E quem não pode fazer nem em português, porque não está próximo, fica tranquilo que a partir agora eu faço o intuito que a leitura do Salmo vale para você também. Quero esperar, obrigado pela colaboração, que a gente abençoe muito. Rafael Vitório, grande Rafael, muito obrigado. Que a gente abençoe muitão. Vamos que vamos, pessoal. Salmo 64. Vamos começar. Marta, obrigado pela colaboração, que a gente abençoe muito. Vamos, que vamos. Amém. 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 Pessoal, Baú Hashem, Salmo 64, pancadaria, rei Davi, fugindo dos seus inimigos, no geral, querem matar ele, não é guerra contra Israel, vamos para uma frente de guerra e lutar, aqui é como a gente pega o rei Davi, não é brincadeira. E ele, nesse Salmo, ele demonstra pedidos diretos e indiretos sobre a galuta, sobre o exílio, que ainda vai acontecer depois da Babilônia e depois com os romanos, e aqui ele já fala desse exílio e já reza por ele para terminar logo. Obrigado, Berta, o melhor cafezinho do mundo acabou de chegar, sextas-feiras, com o café da Berta é outro nível. Outro nível. Então, o rei Davi já está conectando inimigos com o exílio. O que é exílio? Exílio é o povo de Israel não poder voltar para a sua terra, é ter que ficar jogado nos quatro cantos do mundo, literalmente, como fala a porção semanal Kitavó. Em Berroquotai não fala isso, mas é a mesma ideia, também outra porção semanal. Então, a gente estava até agora há pouco jogado nos quatro cantos do mundo. Agora a gente está podendo voltar para Israel. A gente está voltando à redenção. E a gente sabe que só existe até o terceiro templo, porque o próprio terceiro templo é a redenção. Já tivemos dois destruídos, o Jerusalém. O primeiro ficou 410 anos em pé, foi destruído pela Babilônia, 70 anos de exílio na Babilônia, Pérsia, voltamos. Mais 420 anos é tempo, foi destruído. E agora a gente está, por volta de 1960 anos, no exílio. Por que eu falo que a gente ainda está no exílio? Porque não aconteceu a redenção completa. Óbvio que a gente já está em processo de redenção. Temos seis milhões e pouco de judeus em Israel. Temos novamente Israel na posse do povo, que foi dado a ele, a terra, como herança. Então, o povo de Israel está na terra de Israel, podendo viver em Israel. Qualquer judeu do planeta pode fazer aliá, que é o ato de ir morar em Israel, fazer aliá. Aliá, significa subir. E subir, literalmente subir espiritualmente, vai para Israel. Todo e qualquer judeu do planeta hoje pode vir morar em Israel. E isso é redenção. Isso é achemos juntar e unir os judeus nos quatro cantos do mundo e voltar para Israel. Ah, eu que não sou judeu, o que tem a ver com isso? Tudo. A redenção é para você também, que é monoteísta, segue as sete leis de Noé, e logo é um justo entre as nações. A redenção é para todos. Vai ser para as plantas, vai ser para as pedras, vai ser para o mundo, vai ser para a terra de Israel, que a terra tem vida. Todos vão se beneficiar, todos vão se beneficiar da redenção. Redenção será um mundo perfeito nesse mundo físico. Torre Davi conecta o ato de existir inimigos com o exílio. Sabe por que existe inimigos? Porque ainda existe exílio. Porque ainda o nome de Hashem não foi totalmente santificado nesse mundo físico. Por eu estar fazendo café cabalista da Berta. Uou! Sexta-feira que eu estou podendo dizer isso. Que mérito! Vocês sabem que normalmente eu tomo café, dois cafés por dia. Se eu tomo um terceiro, eu já tomo sem cafeína. Para não exagerar, manter sempre até dois cafés. Hoje eu não tomei nenhum. Então, tomar o primeiro gole de café é uma delícia. Ainda mais com vocês, falando de Torá, com meus alunos. Uau! Que emoção, Bauranjian. Sentimento bom. E aí, o que mais? Quais são os pontos que ele fala aqui? Ele fala que... Ihasculamodavara. Ó, versículo 6. Ihasculamodavara. Esapulipomuximamumirelamo. Esse momento é quando os perversos estão se juntando e estão se sentindo muito fortes. Então, começa a dizer para o outro... Vem cá, você não já parou para pensar, não? Que os judeus estão tendo sucesso, estão achando que são melhores que os outros, acham que a Torá deles é sagrada, acham que são inteligentes. Por que a gente não vai lá e acaba com eles logo? Eles são o mal do mundo. Esse é o ódio. É um ódio real. É um ódio sem fundamento. Mas ele queria, não tem problema. Ele queria o motivo. E aí, o outro vai te dizer, vem cá, mas eu já estava pensando nisso, cara. Eu acho que o corona... Eu acho que foi eles que criaram tudo, né? Judeu culpado de tudo, não é? Não tem um negócio desse? Quer só culpar o judeu? Então, vamos matar ou acabar com eles. É por isso que a inflação está alta no Brasil. Acho que o dólar está a 6% quase de inflação. Deve ser por causa do Israel. Vamos acabar com os judeus? E aí, o que ele fala? Ele fala uma coisa tão bonita aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 10. Versículo 10, ele dá a resposta na cara. Tapa no meio da fuça dos perversos. Vaiereu coladam. Todo ser humano vai ter um momento que ele vai temer. Vai guido, poal, eloem. E ele vai dizer isso aqui é um feito de axé. E as pessoas que têm um pouco de bom dentro delas vão começar a refletir, refletir e dizer isso aqui é axé. Para de achar que as lógicas, a matemática, a regra, as equações que você fez, elas estão na tua mão. São axé. Ah, versículo 11 termina o teilim. O justo sempre vai se alegrar em axé. E ele vai ser assegurado por axé. Vai ser protegido por ele. E vai enaltecer axé todos aqueles que têm um coração reto. Retidão. Estão entendendo que loucura? Agora, é interessante porque esse Salmo não tem como explicar toda a história do mundo. Ele não está dizendo aqui que quem é perverso de verdade, de verdade, perverso, cara mau, ele vai acabar, ele não vai ficar no mundo da redenção. Não vai. O judaísmo, ele não é proselitista. É a única religião que existe na face da Terra que eu conheço, tá? Talvez eu desconheça outra que também fala isso. O judaísmo é a única religião que eu conheço que não diz se você não pensar igual a mim, já era para você. Vamos falar, pessoal, com todo o respeito do planeta. Assim é na visão católica, assim é na visão evangélica, todo o respeito do mundo, tá? Assim é muito na visão espírita, quando se fala de certas entidades. Eu sei que tem vários centros. Não estou falando agora de kardecismo. Estou falando de outras alas, de grupos espirituais, dentro de alas espíritas. no budismo, no hinduísmo, que você tem que servir àqueles deuses, principalmente no hinduísmo. E é uma loucura, porque a Índia se divide em cinco províncias. Então, tem província que enaltece a vaca e tem uma área da Índia que é pouco falada que ela enaltece os ratos. Então, se você não enaltecer aqueles deuses, você não tem como subir aos céus. E é assim a ideia das religiões. Você tem que pensar igual a mim, você tem que ser igual a mim. Cadê que você não está igual a mim? Cadê que você não está lá no meu clube? Vai para o meu clube lá, meu amigão. Tem que passar o cartão no meu clube. Senão, você não vai ser lá no meu clube. Você tem que tudo. Segunda, sexta-feira, você tem que estar lá no clube. Pagar pelo almoço no clube. Fazer ginástica no clube. Tudo no clube. Você não tem independência. Você está sempre preso a alguém que vai escolher se você tem mundo vindouro ou não. E eu falo isso com respeito, porque eu tenho colegas pessoas com quem eu converso que não são judeus, que são católicos, que são evangélicos, que são pastores. E eu falo, olha, eu te respeito. Pode falar a tua opinião para mim, sempre. Eu vou falar para você. E a gente pode apertar a mão, se dar um abraço, cada um pronto. Tá? Então, o judaísmo 20 fala a você, não só você não precisa ser como judeu. Não é para você ser como judeu. Porque o judeu tem um tipo de trabalho para a Shem. O não judeu, que é o Benoar, que é o não judeu, para a Shem, ele tem um outro trabalho para a Shem. O homem tem um trabalho para a Shem. A mulher tem um outro trabalho para a Shem. A criança tem um outro objetivo, outra área para bater na tecla para a Shem. O líder tem uma outra área para bater na tecla de a Shem. Tem um rico, tem uma classe média, tem um pobre. Cada um vai sendo exigido mais, menos, desse jeito, daquele jeito. Porque ninguém é igual. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, não tem ninguém igual nas 275 pessoas assistindo a live. Não tem ninguém que é igual. não tem essa história de se você não aceitar tal Deus, tal pessoa ou tal entidade, você não ganha a mão do vindouro. Isso é ridículo. É a história do time de futebol. Se você não se redimir e se curvar à frente a minha bandeira, do jeitinho que eu desenhei, você não vale nada. Essa é a ideia final. Então, ela é baseada em ameaças. São símbolos que explicam conceitos que geram ameaças. Infelizmente, isso é o comunismo. Isso foi o nazismo. São símbolos que eles passam conceitos que, a priori, são muito legais, mas, para você chegar nele, você tem que fazer um sacrifício. Vamos ter que matar todo deficiente, judeus, negros, ciganos, gays, tudo o que a gente considera que está errado, a gente tem que sair matando. comunismo, uma foice, um machado? Não, não é o machado. Pessoal, me lembrem aqui, uma foice o quê? O comunismo? É uma foice, qual o outro mesmo desenho? Se alguém lembrar aqui. O que é o comunismo? Martelo. Obrigado, Igor. Obrigado, Grace. Obrigado, Tiago. Ih, tem muita gente que sabe aqui. Vou ter que agradecer a todo mundo. Diana, Marcos, obrigado. Cássia, Caio, Fernanda, Davi, obrigado. Então, olha que interessante. Foi isso, Martelo. Obrigado, Liora. Ah, beijo para a Berta. Já ia falar obrigado, Sueli, mas obrigado também. Marília. Então, o que é a foice o martelo, pessoal? A gente quer construir, a gente tem uma visão, a gente juntos vai chegar lá, todo mundo é igual. Então, a foice o martelo passa aquela ideia, mas para todo mundo ser igual, calma, calma, não era tão bonito assim, para todo mundo ser igual, a gente vai ter que matar todo mundo que não é igual. Ai, meu Deus do céu. Por isso que o segundo nome do comunismo é Revolução do Proletariado, porque no final das contas não é para a gente ser igual, é para a gente só deixar o igual que a gente quer, por isso que o comunismo é igualzinho ao nazismo, na sua visão doentia. O nazismo, ele já chega de cara para você e fala, esse é o câncer do mundo, vamos liberar? Vamos. O comunismo, ele é mais mentiroso, por isso que ele ainda existe, porque ele é mais falso, ele fala, todo mundo é igual, mas para todo mundo ser igual mesmo, tipo aquele nível de igual, a gente mata quem não é igual. Então, é uma loucura, é uma loucura, como a mentira, ela exerce o seu papel com proeza todo santo dia. E assim são os inimigos. Isso é representação do exílio. Isso significa que, quando chegar a machia e tivermos a redenção, todo mundo vai entender Deus, até mesmo quem não for ficar. e quem não for ficar não é aquele cara que não é judeu, não é aquele cara que agora não se chama Youssef, que ele tem que ser goami. Não, não é isso não. É porque ele não entendeu que Deus é um e ele tem que servir a ele. Ele pode servir de maneiras muito diferentes da minha, mas é aquele Deus. Ele é o criador do céu e da terra. Ele não aceita idolatria. Ele não aceita prostituição. Ele não aceita pessoas que se corrompam, pessoas sem valor. e você está ligado a esse Deus. Olha que maravilhoso. Você não precisa ser judeu, você não precisa ser do meu clube, você não precisa ser da minha sinagoga ou eu ser da tua. Não vira clubes. Não é clube. Ala A. Pague tanto para lá. Não, mas eu sou da Ala B. Como é que eu faço? Ah, então você não é bem-vindo. Cai fora daqui, o mundo vindouro é meio ruimzinho para você. Não queremos isso. Não queremos isso. A gente quer atorar. Atorar é o livro sagrado que foi dado ao povo de Israel e sete leis com as suas 66 ramificações lá dentro tem o objetivo de serem passadas para todos os cantos do mundo. Ponto final. Todo mundo tem direito em Hashem. Todo mundo tem direito na Torá. Todo, cada um da sua forma. Todo mundo tem a sua parte. Todo mundo tem. É isso aí, pessoal. Vai Torá na Veia. Obrigado, Germano Carembito Superchat, que a gente abençoou muito. Obrigado, José Vicente, por ajudar aqui o canal, que a gente abençoe muitão. Darli Pellegrini, obrigado também, que a gente abençoou muito. Darli, grande Darli. Pessoal, 310 pessoas ao vivo. Vamos aí ter o nosso Shabbat, porção semanal Toledot, sobre gerações de Itzhak. Avram gerou Itzhak, já primeiro o tapa na cara, porque muita gente dizia que não era filho de Avram com Sara. Porque como é que pode ser que Sara até os 90 anos nunca engravidou e agora engravidou? Deve ser de outra pessoa. Então Hashem fez Itzhak ser a cara de Avram. E aí, por isso que o versículo fala que Avram gerou Itzhak. A gente já sabe que gerou, mas Hashem quer dizer que ele defende a honra de quem ele ama. Ele fez Itzhak ter a cara de Avram para calar a boca daquelas pessoas que queriam zombar de Avram dizendo que ele não era o pai. Então você vê que a porção semanal do nosso Shabbat já começa com Hashem, Deus, se importando com a honra dos justos. Se você tem honra, Hashem também vai te honrar. Hashem também vai te honrar. Fora que a porção semanal ela se preocupa bastante em falar das gerações de Itzhak. Por quê? Porque é dali que vai sair Yaakov, as 12 tribos, 210 anos no Egito, saída de Egito com Moshe Rabene 40 anos, entrega da Torá, 40 anos no deserto, 14 anos conquistando Israel. E aí você vai ter juízes, e aí você vai ter sempre lá um miscá no Koenagadol, com tabernáculo. E a história vai evoluindo. Tá certo, pessoal? Josélia, obrigado aí pelo teu superchat, que a gente te abençoe muitão. Galera, que a gente te abençoe muito vocês em tudo, proteja vocês de todo qualquer mal, dê para vocês um ótimo fim de semana, um Shabbat Shalom, môme vorá, decretos doces, alegria. Um mês de Kislev, um mês judaico de Kislev, único na vida de vocês, que vocês vejam milagres, maravilhas, tem um currê completo, tem um muito sustento financeiro também bom, porque isso tem a ver também com o nosso mês. Que vocês vejam milagres na área que vocês precisarem ver. Que a Shema esteja com vocês, com todos nós, que a Shema abençoe sempre o Torá com você, para que a gente evolua como família, para que a gente evolua como projeto, e que para a gente ilumine mais e mais pessoas, mais, mais, mais. Nunca está bom, tem que ter mais. Porque se é para falar de Hashem, e é para enaltecer quem crie o mundo, se é para falar da Torá dele, nunca é o bastante. Vai Torá, pessoal, telefone ali em cima, mensagem fixada, para quem quiser participar do grupo exclusivo, Juntos Vai Torá, família Torá com você, aprender muito a Torá com material exclusivo, está lá. É isso aí, pessoal, tudo de bom, e até a próxima Shabbat, Salão, pessoal, tudo de bom, até domingão. Tchau, tchau. Obrigado.